Fala galera em casa do meu canal, obrigado por você estar aqui no canal do Mesquita, galera vamos mostrar esse espécie de periquito que existe aqui na nossa região, periquito na caatinga, louro granguem, lourinho, tem vários nomes essa espécie aí, a gente tem esse mais como periquito da caatinga né, como os biólogos chamam ele, a fêmea em março também é para o março galera, ele se reproduz no período das chuvas, o ninho dele é em cupim, oco de plantas, é lindo, esse é o casal galera, você vê aí ó, na época das tinhas ele anda tudo junto de bando, fêmea em março, tudo misturado, só na época da reprodução que ele separa, para dar continuidade à espécie, você vê aí ele se alimentando, se alimenta mais de fruta, gosta também de milho, milho soldo, é uma ave muito linda aqui na nossa região, agradeço a todos que estão no meu canal, obrigado de coração, você vê aí essas belíssimas imagens aí, é o periquito da caatinga, se você conhece como outro nome, você deixa aí nos comentários, a gente está apresentando aqui as ave que existe aqui na caatinga, do nordeste, se inscreva no canal, ativa o sininho, para o youtube notificar todas as espécies que estão trazendo aqui para o canal, deixa o like é muito importante, obrigado de coração, e aí